Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal e galera é o seguinte mano, já chega deixando o like aí no vídeo pro YouTube continuar te enviando todas as notificações de todos os vídeos que tem aqui no canal porque se você não deixa o like, ele para de te enviar, para de recomendar qualquer vídeo do canal se inscreve também e mano, não esquece de me mandar um e-mail, não esquece de me mandar um replay lá no meu e-mail que está aparecendo aí na tela, cara, é só me deixar o replay lá que o seu vídeo pode aparecer aqui a qualquer momento, beleza? e também me segue lá no meu canal secundário, mano, se inscreve lá, vou deixar o link aqui na descrição porque eu vou estar fazendo live lá todos os dias, então se inscreve lá, mano, se inscreve muito para acompanhar as lives, beleza? Então é isso rapaziada, até a próxima, falou, herói! Estou ficando nervoso! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa! É! Realmente! Tô maruco! Brabo? Eu tô brabo, mano! Vocês sabem quando eu vejo essas brinquedaiadas aí? Vocês sabem quando eu fico nervoso, meu irmão? Vou pegar minha mar... Oi! 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 Vou pegar um por um dos caras! Vou comer o coração dele com farinha, eu usar pílito e chucazeira, mano! Ai, ai! Ai, ai! Ai, socorro! Vai, ai! Agora o bicho vai pegar! Ai! What the fuck? What the fuck, moza? Ai! Estou ficando nervoso! Você tá fugindo do meu parceiro, mano! Lincou com a pessoa errada! Será que eu vou vencer na vida? Não, na moral, mano! Na moral, eu venho até aqui, entendeu? Perco meu tempo de borracha, às vezes eu perco refeição, entendeu? Oi! 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 Pera, eu me escondi aqui. Eu acho que não dá pra ver eu, não. Pega a tampa aí, viado! Hehe, boy! Olá, pessoal! Tudo bem? Quem vai morrer? Tá, 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 tá! Pra que agredir? Então, vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vagabundo é foda, moleque. Na moral, o brasileiro é um bicho filho da p... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Raspi raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars infect a blast tasteful bars impact a... Sonny blame, ensine, chum com fling, chum no, chufla chufling chufla... Vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein. Eu vou te matar! Oi, 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 oi! Carai, borracha, mano. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso? Porcaria! Esgraça, misericórdia, meu Deus! Toma no cu! Pessoal, ninguém sai de casa não, ó. Eu estou aqui, Rodrigo Mancha aqui, ó. Eu estou vendo um objeto no céu aqui, bem grande enorme. E ele, cheio de luz, se aproximando aqui da gente aqui. Eu acho que é um disco voador, viu? Corre, Cavocante, corre, Cavocante! Ai, meu Deus do céu! Ele está vindo aqui, ó! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha lá, ai! Eita! Ele está vindo aqui, homem! Eu me achei de lugar ele aí, ó! Ai, meu Deus! Eita! Vai me pegar eu, ó! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Eu não quero nem saber nesse cara, nessa porra! SÉ DEFESSA! 1 2 3 3 2 2 Mãe Continua, véi Cara, eu sou um merda, meu irmão What the fuck What the fuck, Zé Vagabundo Vou pegar um por um dos caras Eu vou te matar Eu sou ladrão, rapaz Eu tô perdido aqui, véi Não sei se eu vou pra lá, ó Ou se eu vou pra lá, ó O importante é que pra onde eu for vai dar água Ó o pau quebrado, vai, eita porra Eita porra Pega, pega, pega porra Pega, pega, pega Pega porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai dar merda, vai Você sabe usar um mútuo pra discutir uma crítica pra fazer o que as pessoas pesquisem, pra fazer o que as pessoas pesquisem e a respeito de puta merda, meu! Quero despertinho! Você é foda, você é foda! Você é foda aí, meu! Foda! Desgraçado! Vem pra cá pra tu ver! Desgraçado! Batei uma salva de palmas aqui pro profissional! Ai que maldade cara! Isso você faz! Será que será desgraça? Vai dar merda! Vai da merda! Tá fudido meu parceiro, brincou com a pessoa errada Ai que maldade cara, isso sai Será que eu vou vencer na vida? O que você quer? Nada pra dizer que você tá pensando em se agressar rapaz Agora que eu passei aqui, e não olha pra você não Não olha não, se arrebenta Vai Eu tô pagado o caralho